Senhor Igreja, vamos estar lendo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Quantos irmãos nos encontram, né? Eu quero só expressar a minha alegria, né? De ver minha tia divina aqui, o Pablo, o irmão Maurice Clay, a irmã Tatiane, que a palavra de Deus diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, né? A gente fica preocupado com o novo convertido, com aquele que reconcilia e fica muito alegre de ver o que está afastado, mas morre de saudade, que nem diz a Camila Barros. E do Murilo, muito feliz de ver o jovem Murilo, né? Eu mais o Murilo, nós e a turma, né? Minha mãe tem um pouquinho de filho, era lá da pracinha na igreja. Brincávamos muito lá. Efésios 4, todos encontraram? A partir do versículo 17, diz assim. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis, mas como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tem desouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponham o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. O pastor já falou aqui um pouco, né? Mas eu vou adiantar algumas coisas aqui em relação ao Espírito Santo. Ontem eu estava ministrando, ou ministrando, estudando, para dar aula na escola bíblica, que não teve, né? Ficou com a sexta. E a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, né? Primeiro ela fala com a gente, que estamos estudando a palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos corrigindo. E o foco da mensagem hoje é o versículo 30. Então, o Espírito Santo, como o pastor já disse aqui, ele não é uma força, né? Força tem intensidade. Por exemplo, né? A gravidade tem intensidade, né? Alguns lugares tem mais gravidade, outros menos. Eletricidade tem intensidade. Por isso, o Espírito Santo não é uma força, porque não se pode entristecer uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. E quando nos referimos à pessoa, não estamos falando, né? Porque muita gente confunde que para ser uma pessoa tem que ter um corpo físico. Quando falamos que algo é uma pessoa que tem personalidade, é porque tem três características. Intelecto, vontade e emoção. Então, o Espírito Santo, ele possui essas três características. Ele é racional, ele tem vontade e ele é emotivo. E por isso, ele se entristece. Em João 14, 6, Jesus fez uma promessa. Que era de não nos deixar órfãos, de enviar outro Consolador. E na linguagem grega, esse outro é alon, que quer dizer igual. Da mesma espécie. Da mesma natureza. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, mas uma pessoa divina. Ele possui todos os atributos de Deus, porque ele é Deus. E essa promessa, ela foi cumprida lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Atos 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, embora a gente não saiba, né, a primeiro momento, mas a primeira pessoa da trindade que nós temos contato é o Espírito Santo. Porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pregador, não é as bonitas palavras, não é se prega bem, se estuda muito, mas é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E a prova que é o Espírito Santo que convence, o pregador Pedro, o primeiro pregador da dispensação da graça, quando ele pregou no dia de Pentecostes. Muitos acharam que eles estavam bêbados, muitos zombaram, outros ficaram admirados. Nós temos esses dois tipos de pessoas, né? Uns que zombam do agir e do mover do Espírito Santo, e outros que ficam admirados e querem isso pra sua vida. Querem o poder de Deus pra sua vida. E Pedro, cheio do Espírito Santo, prega. E tão interessante na pregação de Pedro é que não teve apelo como nós fazemos hoje. As pessoas é que sentiram a vontade de aceitar a Cristo. E elas que chegaram a Pedro e perguntaram, o que faremos nós quanto a estas coisas? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Porque hoje é muito fácil falar com a nossa boca, né? Eu me arrependo. É hora que a gente chama pro batismo, a pessoa quer correr. Só que Deus não disse que amava as pessoas, ele provou. Ele enviou o seu filho ao mundo como prova do seu amor. E o Senhor também pede uma prova de que, de fato, nós nos arrependemos. É essa aliança quando descemos as águas, quando morremos para o pecado e ressuscitamos para Cristo. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, naquela pregação de Pedro, quase três mil almas se renderam a Cristo. A prova que é o Espírito Santo que convence. Pedro era um homem sem muito conhecimento, pescador. Mas é pra gente entender que é o Espírito Santo que faz a diferença na vida das pessoas. E Paulo, ele nos traz essa preciosa recomendação que nós, como servos de Deus, devemos abraçar e nos lembrar dela todos os dias. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Porque o ato de entristecermos o Espírito Santo, ele se afasta de nós. Pouco a pouco ele se afasta de nós. Porque Deus diz que nos criou a sua imagem e semelhança. A gente não fica perto de quem só nos aborrece, de quem só nos causa tristeza, né? Nós mesmos nos afastamos, né? Porque se a pessoa nos faz mal, nós queremos distância. O Espírito Santo, ele não é diferente. Se nós insistirmos em entristece-lo, ele vai se afastar de nós. E Davi, ele tinha tanta consciência dessa realidade, que ele chegou a aclamar a Deus no Salmo 51. Não retires de mim o teu Espírito. Quando ele cometeu o pecado de adultério e depois, né? De homicídio, né? Então, ele chegou a aclamar a Deus. Ele se arrependeu e clamou, não retires de mim o teu Espírito. Porque nós corremos um grande risco, irmãos, ao entristecermos o Espírito Santo. É uma situação tão séria que a gente não pode brincar, em hipótese alguma. Se o Espírito Santo se afastar de nós e Jesus voltar, ninguém entra no céu sem o Espírito Santo. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22, e também na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 5, que o Espírito Santo é o penhor que nos foi dado por Cristo. Ele é um presente de Deus pra nós. O que significa penhor? Ele é a garantia da nossa salvação. Ele é um selo que foi colocado em nós. E eu estava ouvindo, hoje, estudando pra dar essa palavra aqui. O que é um selo, né? Quando a gente se lembra de carta, né? A carta que foi selada, o selo quer dizer que aquela carta é inviolável. Ela não pode ser violada até chegar nas mãos do seu destinatário. Então, ninguém pode nos tocar, irmãos, porque nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus. O crente tem essa segurança, né? E ninguém pode arrancar o Espírito Santo de nós. É algo que ninguém pode tirar do crente. O diabo não pode. O pecado não pode. A carne não pode. Nada pode tirar o Espírito Santo de nós, a não ser nós mesmos. Quão grande responsabilidade nós temos em nos tornarmos templo do Espírito Santo. E ele falou outra coisa muito interessante quando se fala que o Espírito Santo é o selo do crente. Quando um produto tem um selo de qualidade, aquilo quer dizer que aquele produto é puro, não sofreu nenhuma mistura. Então, o crente, ele precisa ser assim, sem mistura. Uma obra genuína feita pelo Espírito Santo, não é uma maquiagem que a religião faz. Não é uma maquiagem, como o farisaísmo que Jesus disse, bonito por fora e podre por dentro. Então, essa obra quem faz é só Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós. E o outro grande risco, né? Ninguém gosta que a gente fala, mas a gente precisa falar. Nosso corpo é templo. A Bíblia deixa isso muito claro. Se não é o Espírito Santo que habita, quem habita? Nós assistimos uma peça, né? O Jardim do Inimigo, que o personagem principal, né? Que é o Diabo. Ele diz que não conhece os afastados como afastados, mas como casa de demônios. É uma dura realidade, mas é verdade. Se não é o Espírito Santo que habita em você, é o inimigo da sua alma que quer te destruir. Mas esse corpo ainda tem condições de voltar a ser a templo do Espírito Santo. É uma escolha nossa, é o nosso livre arbítrio. Quem eu quero que anda comigo todos os dias? Quem eu quero que fale na minha mente comigo todos os dias? Então que a gente, né, pense, né? Quem tem habitado o nosso corpo? De que que eu tenho sido templo? De que que os meus membros, pra que que os meus membros têm sido usados? Pra glorificar a Deus? Ou pra ofender a Deus? Então que a gente pense nisso. E o Espírito Santo sendo uma pessoa, ele tem uma vontade. Qual que é a vontade? De nos santificar. Nos separar para o uso exclusivo de Deus. E toda vez que eu faço algo contrário a essa vontade do Espírito Santo, eu estou entristecendo o Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos traz essa ordem. Não entristeçais o Espírito Santo. Só que é possível, irmãos, fazer isso todos os dias? Não. Nós somos humanos. Eu estava falando com a irmã hoje e falando pra ela. Lembre-se que você é humana. Só que o erro não é entristecer o Espírito Santo. É permanecer entristecendo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem atributos comunicáveis. Que é a santidade, que é a santidade, que é a santidade, a verdade. Que ele compartilha conosco esses atributos quando ele vem morar em nós. E ele tem atributos incomunicáveis, que é a onisciência. Nós nunca seremos oniscientes. A onipotência. Nós nunca seremos onipotentes. Mas nós podemos ser santos porque ele opera isso em nós. Então, somente estarmos sensíveis à voz de Deus. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa tão maravilhosa, né? Eu amo estar na casa de Deus por causa dessa paz, né? Que ela traz aos nossos corações a esperança, né? De que não está nada perdido. Pelo contrário, o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Que nós podemos confiar. E quanto mais a luta se levantar, é pra Deus nos conceder vitória. Porque ele peleja conosco todos os dias. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que nós não sabemos pedir como convém. E ele pede em nosso favor. Então, como, irmãos, permanecer entristecendo alguém que só quer o nosso bem? Alguém que só quer nos conduzir às mansões celestiais. Então, vamos... E como que eu entristeço o Espírito Santo? Todo o contexto que nós lemos vai falar das atitudes que entristece o Espírito Santo. É não andar como os gentios andam. Toda vez que eu ando como o ímpio anda. Que eu me comporto como o ímpio se comporta. Eu estou entristecendo o Espírito Santo. Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu preciso nascer de novo. Cristo diz que aquele que não nascer de novo, da água e do Espírito, não irá ver e muito menos entrar no reino dos céus. Então, essa história de ser crente, servir a Cristo, mas ser a mesma pessoa é mentira. É ladainha do inimigo para você não entrar nos céus. E acontecer como acontecerão com aqueles que Jesus disse. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos. Em teu nome não curamos. E Cristo diz, nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, nós precisamos desse novo nascimento. Paulo ainda escreve que eles estão perdidos com o seu entendimento entenebrecido. E ele diz que, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aí ele fala, se quer. Ou seja, tem uma dúvida aí no caso, né? Que tendes ouvido. Porque se você tem ouvido a voz de Deus, a voz de Cristo, se você é um discípulo de Cristo, você aprendeu a andar diferente. Você aprendeu a se comportar diferente. Você aprendeu a pensar diferente. Porque quando a gente prega ser nova criatura, muitos criticam até a igreja evangélica como valorizar muito a aparência. Só que Deus só olha a sua aparência se o seu interior tiver mudado. Paulo escreve aos Colossenses que, agora como salvos, nós temos que pensar nas coisas do alto. Meditar nas coisas do alto. Não adianta estar bonitinho por fora e por dentro. Está a mesma pessoa, arrogante, ignorante, prepotente, rancorosa. Que quer exterminar o outro, né? Não vive a palavra que o pastor pregou esses dias, né? De suportar o outro. Porque nós somos falhos, imperfeitos. Mas o Espírito Santo nos dá a graça. Quando eu minto, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Tem uns que, né, contam a mentirinha, a benefício próprio, né? Pra tentar omitir o erro. Mas nós temos que, a palavra de Deus diz que, quem entrará, né, no tabernáculo de Deus? Aquele que mesmo por dano próprio, mesmo que ele se prejudique, ele não mente. Mas ele fala a verdade. Porque Cristo é a verdade. E a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Aquele que mente é filho dele. Paulo ainda escreve que nós podemos irar, faz parte da natureza humana, irai-vos e não pequeis. Porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando nós iramos, nós queremos tomar o lugar de Deus. É Deus quem julga as pessoas. É Deus que é o vingador. E não nós. E ele diz, não deis lugar ao diabo. E eu refletindo sobre isso, eu me lembrei de Jó. A Bíblia deixa muito claro que foi Jó que foi lá, que foi o diabo que foi lá e matou os seus dez filhos. Que foi o diabo que foi lá e consumiu todos os seus bens. Mas pra quem já leu todo o livro de Jó, em momento algum, Jó vai atribuir isso ao diabo. Porque quem anda na presença de Deus, sabe? Tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus. Então, se nós passamos por algum deserto, por alguma dificuldade, ou é brecha que nós abrimos, ou foi Deus que permitiu. O diabo não tem poder sobre a vida do crente. O diabo não tem acesso à vida do crente. A não ser que haja brechas abertas. O diabo não tem o poder que nós temos livre e arbítrio. Ele não faz o que ele quer. Eu ouvi uma frase, no começo eu achei estranha, mas depois eu até concordei, né? Que diz que o diabo é o diabo de Deus, né? Só faz o que Deus permite. Aí no começo eu achei estranho, mas depois eu me lembrei do versículo, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O diabo também é criatura de Deus. Ele também obedece às ordens de Deus. Se Deus não der permissão para Satanás, ele não opera nada. É, Deus só não fez. O pastor bem lembrou que Deus não fez o diabo como o diabo. Ele se transformou em diabo por causa do orgulho. E essa questão de entristecer o Espírito Santo está muito relacionada com orgulho. Porque se eu peco, eu entristeço o Espírito Santo. Mas se eu me arrependo, eu alego o Espírito Santo. E tem muita gente que peca e não se arrepende por causa do orgulho. Não quer reconhecer que errou. Não quer voltar atrás. Tem vergonha de reconhecer que errou. E a vergonha não é um atributo divino. É pelo contrário. A Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito de ousadia. De intrepidez. Nós precisamos ter consciência dessa natureza humana que nós somos. Imperfeitos. Falíveis. E precisamos ter consciência de que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Ontem eu passei horas estudando a palavra. Aí, quando foi a noite, eu entristeci o Espírito Santo. Coloquei diante dos meus olhos algo que eu sei que Deus não gosta. Era um filme lá, irmão, que não tinha nada que agradava o Espírito Santo. E aquilo me entristeceu muito. Eu assisti o filme até o final, Misericórdia. E depois eu fiquei mal. Fui lá embaixo. Falei, gente, como pode? É o que Paulo escreveu. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Como pode uma pessoa passar horas estudando a palavra? No final do dia, você erra, gente. Então, nós somos assim. Só que nós não podemos nos conformar em permanecer errando. Nós precisamos crer que o Espírito Santo nos capacita para acertar. Se não, irmãos, né? Hoje eu ouvi falar assim. Não, cada um tem seu destino. Se nasceu para ser alcoólatra, vai morrer alcoólatra. Se nasceu para ser bênção, vai ser bênção. Se fosse assim, não precisava de Bíblia, irmão. Nos instruindo a escolher o melhor caminho. Não precisava dos nossos pais para nos ensinar. Porque nós tínhamos já o que nós íamos viver, nós íamos passar por aquilo e ponto final. Nós não tínhamos esse direito de livre-arbítrio. Então, não acredite, irmão, na mentira de Satanás, que você nasceu para ser um fracassado. Que você nasceu para viver sem comunhão. Que você não dá conta, que você não pode. Nós podemos sim. Em Cristo, nós podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso vencer a minha carne. Posso vencer o pecado. Então, somente eu mergulhar e buscar intimidade com o Espírito Santo. Deixar ele viver em mim. Que não viva mais nós, mas que Deus viva em nós. E o segredo para nós vencermos todo esse mal da nossa carne é meditarmos na palavra. A palavra diz que aquele que está em Cristo, o pecado, não tem mais domínio sobre ele. Então, que nós tomemos posse da palavra de Deus e vivamos de acordo com a vontade de Deus. Porque Cristo breve vem. Eu não sei se é para arrebatar a igreja. Eu sei como diz o pastor, todos nós estamos na fila da morte. Se ele não arrebatar a igreja, todos nós estamos sujeitos a partir a qualquer momento. Então, que a gente esteja pronto, preparado, andando em alegria com o Espírito Santo, mantendo o Espírito Santo alegre, para ele não se retirar de nós. Qual tragédia enorme, que por muitas das vezes, por estarmos cegos espiritualmente, insensíveis espiritualmente, não percebemos, é perder o Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé. Eu já encerrei com essa palavra. Eu quero pedir aos irmãos que orem pela irmã Flávia. Eu não sei se ela chegou a ligar para o pastor, mas ela passou por uma dificuldade hoje. E que os irmãos possam orar pela nossa irmã. Para que Deus renove as suas forças. Peço oração também pela minha primana Flávia. Minha tia divina está aqui, aceitou a Cristo. Meu ano começou maravilhosamente bem. Minha família reconciliou. Minha tia ficou crente. E vai ser um ano de salvação, em nome de Jesus. Então, vamos orar. Nessa noite tem alguém que quer renovar a sua aliança com Cristo. Minha família reconciliou. Minha família reconciliou. Minha família muitas coisas... Obrigado.